Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de GTA Online, né, mano? Lembrando que a gente está trazendo essa série aqui das Ganvans, então se você ainda não pegou aí o seu canhão elétrico, sua arma Pen ou qualquer outra arma aí que seja especial que esteja aí na Ganvan, é só você se inscrever aqui e ativar a notificação para você não perder aí as próximas localizações, beleza? No vídeo de ontem, galera, eu mostrei que a Ganvans estava bem aqui, tá? Se você não viu, ela estava estacionada bem aqui próximo àquele tanque ali, né? Deixa eu abrir aqui no mapa para mostrar para vocês. Aqui nesse local aqui perto da usina elétrica Importmer Taylor, né? Aqui bem aqui nesse local ela estava. E na data de hoje, mano, dia 13 de janeiro, ela vai estar localizada bem aqui e a gente vai estar indo lá buscar. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde que vai estar. Ela vai estar aqui, ó, tá vendo que esse lago aqui, né, do Zancudo aqui, ó, o Raton Canyon, né? Ela vai estar aqui próximo aqui, ó, bem aqui nesse local aqui, ó, próximo a esquadradinha aqui, próximo aqui a Corrida Acrobática 83 e próximo aqui ao serviço, né, o serviço de captura número 17, beleza? Então a gente vai estar se dirigindo para lá, para a gente estar pegando. Não vou de opresso porque vocês sabem, né, como eu disse no vídeo passado, eu não curto muito a opresso porque eu acho ela meia lenta, tá? Então eu prefiro ir com o Sparrow que eu acho bem mais rápido ele, tá? Para se pilotar, para andar. Tá ali meu opresso, meu Sparrow e a gente vai estar indo para lá. E se você não quer perder nenhum dos próximos localizações, são 30 localizações que a gama vai estar aparecendo, né, diária, todo dia ela muda e todo dia ela aparece igual aí para todo mundo, beleza? Deixa eu marcar ali no mapa onde que ela vai estar e a gente já vai estar indo para lá, beleza? Enquanto isso, galera, você já vai deixar aquele likezão aí para fortalecer caso você ainda não tenha pego e se caso esses vídeos estejam te ajudando aí, mano, já deixa aquele likezão para fortalecer, beleza? E se você quer ver alguma outra dica aí de GTA Online aí, se você está querendo pegar algum coletável, alguma coisa assim e você não está conseguindo pegar, tipo, por exemplo, a pistola de caipérico ou até mesmo aquela machadinha ou as coletas da Drug Wars, né, tem uns coletáveis de drogas lá que você tem que pegar os pacotes. Se você quiser saber as localizações dele, mano, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar fazendo aí outros vídeos aí de acordo com o comentário de vocês, beleza? A gente já está indo lá para o local, está um pouco longe, você pode ir pilotando, se você preferir, você pode pegar um teleporte para lá também, tá? Caso você não saiba como fazer o teleporte, mano, é muito simples, é só você abrir um daqueles serviços que está ali perto, vou até fazer agora para vocês verem, eu acho que está um pouco longe, ó, deixa eu ver, está um pouquinho longe, ó. O teleporte consiste em você escolher um dos serviços que estejam aqui próximo do local, tá? No caso, eu vou pegar esse que está bem aqui pertinho, ó, você clica aqui nele, no caso, no computador, que é onde eu jogo a plataforma PC, você vai abrir o serviço, tá? Não tem que abrir não, né, você vai abrir o mapa, você vai vir aqui para o serviço, você vai clicar nele para iniciar o serviço, certo? Você vai dar aqui o barra de espaço, iniciar serviço, dá um OK e fica apertando o botão de mira do mouse, tá? Para ele, quando entrar nessa tela, você fica clicando várias vezes no botão de mira, beleza? Vai aparecer, tem certeza que deseja sair de serviço, você clica em sim, Dá enter, né, e vai um sim, e aí ele automaticamente cancela o serviço e já te teleporta para aquele local, tá? Se você ver aqui, ó, já saí aqui, já saí em cima da ganvan já, ó. Então, essa localização aqui está muito fácil, mano, olha aí, eu já cheguei ali, ó, olha lá a ganvan ali já, ó, já vou ficar aqui já para a gente fazer aquela thumbzinha marota aqui, né? Deixa eu vir aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu achar aqui, ó, fazer essa thumb bem aqui, né? Aí, ó, a ganvan ali, ó, vamos apontar aí para ela ali, ó, ali, ó. Ó, a ganvan ali, opa, ó, opa, cadê se tirou a mãozinha? Tá, 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 aqui, mano, aqui vai ser, aí o printzão, opa, deixa eu tirar de novo, aí, B, aí, print, localização da ganvan aí, caso você ainda não tenha pego, beleza, deixa eu só salvar logo ela aqui. Prontinho, e aí vamos lá ver o que que tem de armas aqui hoje, né? Como eu disse, as armas vão ficar, elas vão estar mudando aí, diariamente vai estar mudando algumas armas, algumas coisas, vamos ver. Hoje, a gente tem aqui nas armas de faca, take de beisebol, lança-pain, não, não, mano, continua as mesmas massas, as mesmas armas, tá? Coletáveis também, as mesmas coisas, e eu não tinha notado, mano, que aqui as coisas estão mais baratas, tá? Mais baratas para você comprar na loja. Então, essa é a localização de hoje, caso você ainda não tenha pego o seu canhão elétrico, tá? Aqui, tanto você compra ele, como também compra munição, compra aqui pinturas e tudo mais, beleza? Eu vou comprar aqui minhas munições completas, e já era, beleza? Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje, se inscreve aí, deixa aquele like que eu te ajudei, beleza? Se você quer ver mais coisas como eu disse, é só você comentar aí, para estar dando aquela força aqui para a gente, beleza? Vou ficando por aqui, eu sou Marcones, fiquem todos com Deus, e eu fui!